Depois de milhares de inscrições de todo o país, quatro entre os melhores artistas ocupam os lugares mais importantes do The Four. Eles foram escolhidos pelo nosso júri formado por grandes influenciadores da música brasileira. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor, compositor e produtor, Léo Chaves. A tensão vai ser nítida, vai ser um tempero presente ali, né? O cara que tiver isso em mente, ele naturalmente vai sair bem. O produtor musical, arranjador, multi-instrumentista e empresário, João Marcelo Côscoli. A minha expectativa é que a gente consiga, primeiro, dar um espaço para esses novos talentos da música brasileira. A roda da música brasileira pode girar aqui. E a cantora e compositora Aline Wirley, da banda Rouge. O que eu não aceito nos desafiantes, falta de entrega. O problema como esse, ele é muito exigente. O nível é muito alto. Toda vez que você pisa no palco, tem que entregar tudo. A cada semana, novos cantores devem provar em uma apresentação para o júri que merecem a chance de duelar pela cobiçada cadeira de finalista contra um dos membros do The Four. O objetivo deles é defender seu lugar ao longo da temporada, enquanto incríveis desafiantes vão tentar derrubá-los. E na final, só um vence. Leva o prêmio de 300 mil reais e tem a carreira orientada pelos nossos jurados. A batalha musical está chegando. Isso é o The Four. Cada apresentação é decisiva. Queremos ver grandes performances. E nessa arena, ninguém entra para perder. Que comece a competição. Está no ar o The Four Brasil. Sejam bem-vindos ao The Four. Uhul! Aqui, todo episódio tem um clima de final. E cada apresentação é decisiva para os competidores. Vamos aplaudir o nosso The Four Brasil. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Vire o Play Plus em Campos de Água. Vamos! O que é isso?